Olá, como estão todos? Então, já faz algum tempo que não nos vemos, mas estamos aqui de volta e com os mesmos temas de sempre. Esse é um canal que pretende discutir filosofia, tradição e geopolítica. Hoje a gente vai falar um pouco sobre eurasianismo, tentar explicar por que um brasileiro se envolveria com uma coisa chamada eurasianismo. Europa, Ásia, o que tem a ver com o Brasil? Uma das primeiras coisas que a gente vai perceber é o seguinte, eurasianismo tem um nome errado, tendo em vista o que ele significa, as coisas que ele pretende e assim por diante. Uma primeira coisa fundamental sobre o eurasianismo é o seguinte, para entendê-lo é necessário esquecer tudo que o Olavo de Carvalho falou sobre ele. O Olavo de Carvalho não compreende em absoluto qualquer coisa acerca do eurasianismo. O que o Olavo tem é uma ideia enganada, recheada de teorias da conspiração, da dominação comunista e gramicista, e transferiu o conjunto dessas ideias para a ideia de eurasianismo. Então nós vamos tentar desmistificar isso e tratar um pouco acerca desse problema do nome, como é que o eurasianismo pode ser encarado, quais são as vias para encarar a ideia de eurasia ou eurasianismo. Na verdade, proporemos uma modificação desse nome. Eurasianismo, em primeiro lugar, pode ser visto de duas maneiras completamente diversas. Primeiro, como uma geopolítica propriamente russa, ou como a geopolítica russa do momento. O que isso quer dizer? A Rússia, baseada no projeto maquindeliano, eu não me lembrei de falar sobre o Maquinda no meu vídeo sobre geopolítica, mas eu vou corrigir isso no próximo vídeo. Aliás, nos próximos vídeos eu falarei sobre cada uma das teorias, a teoria do poder marítimo, a teoria do poder terrestre, a teoria do poder aéreo, e aí o Maquinda será citado devidamente. Mas baseado na teoria do Maquinda, quem domina a Eurasia, que está na ilha Mundo, para o Maquinda, posteriormente eu vou explicar isso com mais detalhes, mas não nesse vídeo, dominaria o restante do mundo. Não em termos de dominação global, ah, eu mando no mundo e vocês fazem o que eu mando, mas em termos de ser o país mais influente nas questões geopolíticas, inclusive podendo determinar os rumos de para onde o mundo anda, tal como ocorre hoje, tendo em vista a atuação norte-americana no mundo. Então, num primeiro momento, o Eurasianismo pode ser visto dessa maneira, como a geopolítica propriamente russa, e um dos grandes geopolíticos que tratam sobre esse assunto, no momento, é o russo Alexander Dugin. Curiosamente, o Dugin é também o representante de uma outra maneira de ver o Eurasianismo, de uma maneira muito mais ampla, muito mais completa. É essa segunda maneira que eu quero renomear aqui, e é sobre ela mais especificamente que eu vou tratar. Não o Eurasianismo como a dominação de um lugar, ou como uma ideia de lugar, ou como uma conjunção dos continentes da Europa e da Ásia, mas o Eurasianismo como uma alter-globalização, uma proposta diferenciada de globalização. A globalização que nós conhecemos hoje é a globalização conduzida pelo Atlantismo, pelos países liberal-democráticos, pelos países que querem impor o politicamente correto, uma maneira de pensar, modos de ver o mundo, querem entrar na sua cabeça e dizer, olha, você tem que ver isso como normal, e ver isso como anormal, você só pode pensar dentro desses parâmetros, esses outros parâmetros são absurdos, isso é loucura, e assim por diante. Então, o Atlantismo hoje é uma forma de totalitarismo baseado no politicamente correto. Então, um Atlantista, por assim dizer, é um sujeito defensor de legítimas demandas em nome de interesses ilegítimos. Quais são as demandas legítimas? A demanda pela respeitabilidade da pessoa humana, a demanda pela respeitabilidade das novas formas de consciência, entre outras coisas, que nos parecem, em um primeiro momento, demandas legítimas. A demanda do feminismo, o direito da mulher a fazer certas coisas que ela não podia fazer antes, como trabalhar, ser dono do seu próprio destino, dono da sua economia, etc. Então, essas são demandas que têm a aparência da legitimidade, mas que são tratadas de maneira escusa, a partir do pensamento politicamente correto, objetivando tornar as pessoas iguais. é uma espécie de outro projeto comunista em que a igualdade é demandada a partir da racionalidade, o projeto da modernidade. A modernidade busca essa autonomia. Eu tenho a minha própria regra, autonomos, minha regra. Eu obedeço as minhas regras. Essas regras são ditadas única e exclusivamente pela racionalidade, não há nada além do homem. E daí por diante. O erazenismo busca ser uma alternativa a esse modelo de globalização, não impondo, por sua vez, um outro modelo de globalização, mas admitindo que há um conjunto complexo de diferenças entre as diferentes nações. Isso não implica no multiculturalismo. A proposta do erazenismo não é que as pessoas se misturem e essa mistura produz uma sociedade nova e etc. É que elas podem ou não se misturar de acordo com o seu próprio conjunto de princípios. O erazenismo não acredita nessa democracia, eu chamo de demacracia, é uma mistura de demagogia com democracia, em que ocorre não aquilo que Toqueville tinha medo, uma ditadura da maioria, mas, ao contrário, uma ditadura da minoria, em que as minorias não só possuem muito mais poder do que a maioria, mas elas ditam, inclusive, como a maioria pode ou não pensar. Hoje vem ocorrendo isso em vários campos. Por exemplo, a grande crítica ao Estatuto do Nasceturo é que ele é uma legitimação do estúdio. Curiosamente, essas pessoas não admitem nem a possibilidade de se pensar a liberação do aborto como a legitimação do assassinato. Esse pensamento, ou esse conjunto de pensamentos, é uma estrutura racional muito bem elaborada, num certo sentido, e envolve as pessoas de tal maneira que quem não pensa daquela forma entra para a história como um monstro. Vamos pensar o seguinte. Você tem dois países muito conhecidos no mundo inteiro. De um lado, os Estados Unidos, do outro lado, o Irã. Os Estados Unidos se envolveram em todas as guerras do último século. Todas. Sem exceção de nenhuma. O Irã foi envolvido numa única. Mas o país conhecido como belicista, intolerante, violento, é o Irã. Não os Estados Unidos. Por que nós pensamos dessa maneira? Nós pensamos dessa maneira porque a nossa consciência pessoal, a nossa visão de mundo, o nosso background, o nosso fundo de consciência é organizado, é organizado pelo conjunto das manipulações a que somos submetidos. Pela imprensa, pelos comerciais, pelos filmes, pela estrutura, pela mega estrutura que o atlantismo montou naquilo que em geopolítico se chama soft power. É o poder macio. É a tomada do poder pela tomada da consciência. O Olavo só consegue enxergar isso do lado gramicista, do lado socialista. Ele não consegue perceber que o atlantismo é, na verdade, a conjunção de liberalismo, inclusive liberal-conservadorismo, mais o comunismo atuando no mesmo universo buscando o mesmo conjunto de fins. E o pior, ele não consegue perceber que o orazianismo é uma resposta a isso. Isso também tem uma explicação. Enquanto eu, do meu ponto de vista, observo aquilo que está escrito, analiso o conjunto das premissas, o Olavo quer ir muito mais longe, ele quer entrar na cabeça dos formuladores do orazianismo e tentar perceber um conjunto de maquinações que só existe na própria cabeça do Olavo acerca do que é o orazianismo. Eu não acho que isso esteja completamente errado. É natural que nós façamos isso. É natural que, além de analisar as ações e aquilo que está escrito, nós tentemos perceber quais são as conexões físico-psicológicas envolvidas naquele processo, quais são as intenções por trás de cada uma das expressões, etc. O que nós não podemos fazer, já lembrava muito bem Humberto Eco, é superinterpretação, que é o que o Olavo faz. Então, por que que um brasileiro se envolveria com a ideia de orazianismo? Com aquela primeira ideia, com a ideia de orazianismo quanto geopolítica russa, não tem porquê, não faz sentido nós nos envolvermos. A geopolítica do Brasil tem que ser uma geopolítica desenvolvida pelos brasileiros que tem o Brasil como centro, como alvo, e que elabore um projeto de futuro baseado nos cenários que podem ser construídos, cenários como a integração da América Latina, cenários como a integração do Sul com o Sul, a nossa integração com a África, a Índia e outros países do Sul, não do Sul geográfico, mas do Sul geopolítico. Aquele Sul formado pelo conjunto dos países que não são tão ricos ou são pobres, que tem um... que é a visão do meridionalismo, que tem papéis muito parecidos no mundo com o papel brasileiro, e a gente precisa fazer esse processo de integração. Então, como essa segunda visão do orazianismo, não essa primeira da geopolítica russa, mas com uma segunda, o orazianismo como uma ideia de mundo multipolar, essa sim faz sentido o brasileiro estudar e até promover, por quê? Primeiro, porque nós não podemos ficar o resto da vida sobretudo o telahamericano. O Brasil precisa, em algum momento da sua história, conquistar a independência real. O que seria conquistar a independência real? Ter uma economia sólida, ter relações de integração com aqueles países sobre os quais temos influência, caso da América do Sul, principalmente da África como nossa fronteira oriental. Ter um projeto de país grande é ter um projeto em separado do projeto atlantista. Um país grande é um país soberano, é um país que consegue manter a si próprio. quem é que defende a ideia dos países mantendo, fazendo a sua própria manutenção, tendo soberania, etc? Não é o atlantismo. O atlantismo só defende aquele conjunto de países que se submete religiosamente às suas regras, à sua religião secular, à religião dos direitos humanos, do gaysismo, do abortismo, entre outros. então, por que que nós brasileiros deveríamos estudar melhor o eurasianismo? Em primeiro lugar, por causa daquele motivo. O eurasianismo não é nada disso que o Olá falou. O eurasianismo é uma ideia de mundo multipolar, uma ideia de um mundo em que não haja um único polo erradicador de cultura, economia, que domine o conjunto das estruturas do que ocorre, domine o conjunto das instituições que decidem os rumos do mundo e assim por diante. Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo para estudarmos o eurasianismo é que o eurasianismo é uma proposta de mapa mundial diferenciado em que os vários polos têm sobre si próprios uma soberania integral. Ou seja, o eurasianismo não vê o mundo como um único, global, em que há uma potência central que governe todas as coisas, mas como um mundo em que os diversos polos possam reger a si próprios, levando em consideração a sua identidade, os seus costumes, a sua tradição, etc. Esses são alguns dos motivos pelos quais o Brasil deveria estudar o eurasianismo. Qual é a minha proposta de modificação nesse projeto todo? Não dá para chamar aquilo que nós acreditamos, apesar de que ele foi construído com esse nome, de eurasianismo, mas sim de multipolarismo. O multipolarismo é essa segunda visão do eurasianismo sem interferência nenhuma da primeira. ou seja, a ideia de multipolarismo é a ideia de que é necessário uma nova globalização, uma globalização que leve em conta a possibilidade de que cada povo mantenha a sua própria tradição e a sua identidade e que essa identidade possa ser aceita, não aceita no sentido de que as coisas são assim mesmo, mas aceita no sentido de que nós devemos respeitar o direito das pessoas serem diferentes de nós, o direito de um país pensar diferente sobre certas coisas, o direito de um conjunto de países ou civilização ter uma antropologia diferente da nossa, desde que esses países também aceitem o nosso pensamento. Veja, a nossa proximidade maior no final das contas é com os Estados Unidos com a Europa e com a democracia nos moldes atuais. É claro que algumas coisas precisam ser modificadas, não dá pra aceitar tudo como aí está, mas esse é um assunto pra um próximo debate. Mas existem outros países que não pensam como nós, que não tem a mesma antropologia que nós. E respeitar o direito desses países existir, ou seja, respeitar a soberania de povos diferentes dos nossos, é fundamental. Essa imposição das posições liberais democráticas feitas pela economia ou pelas armas não pode ser mais aceita. Por hoje é isso aí, então a minha proposta é essa, eurasianismo precisa não apenas ser estudado, mas é algo, uma alternativa real, mas ele precisa modificar de nome, não? E a ideia de nome que eu tenho é multipolarismo. Vamos ver como é que esse vídeo repercute, o que as pessoas acham. Comentem, assinem o canal, deixem aqui o seu gostei, e até a próxima. Até a próxima.